Salve Ogum Matinata, com seu cavalo branco, seu capacete e sua espada Ele é Ogum Matinata, oi paranga, anda de madrugada Com seu cavalo branco, seu capacete e sua espada Ele é Ogum Matinata, oi paranga, anda de madrugada Ai, oi, 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 oi Com seu cavalo branco, seu capacete e sua espada Ele é ogum, matina, toiparanga, anda de madrugada Com seu cavalo branco, seu capacete e sua espada Ele é ogum, matina, toiparanga, anda de madrugada Ai, ô, dé, seu ogum está guerreando 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 Salve o ponto